A Câmara Municipal de Caxias marcou para o dia 13 de setembro a convocação de membros da Equatorial Energia para dar explicações sobre a prestação do serviço em Caxias, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A informação foi repassada por integrantes da Comissão de Energia. Nós iremos tratar no dia 13 de setembro da nossa audiência pública com a empresa Equatorial, onde já queremos estender o convite a toda a população para que se faça presente. Para que possamos nos manifestar sobre os entratos que vêm acontecendo em favor dessa concessão urbana. Dentre os temas que serão abordados estão falta de energia, cortes, demora na religação, equipe reduzida para atender aos caxienses, alto preço no valor da tarifa de energia, dentre outros. O nosso horário de convocação está para as 9 horas da manhã, horário da nossa sessão, e contamos com a presença de todos os caxienses para nós, juntos, resolvermos as questões em relação a essa empresa que vem desrespeitando a nossa comunidade. Gostaria de convocar toda a população que viesse a comentar também a ajudar a manifestação com o técnico Equatorial pelo serviço não prestado à população de caxienses.